No final do ano de 1891, uma tosse insistente começou a cometer Dom Pedro II. Era uma pneumonia que tomava o pulmão esquerdo. O seu aniversário, de 66 anos, foi confinado em seu quarto com sua família. Mas, meia-noite do dia 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II faleceu. A causa da morte foi a confirmação de uma pneumonia aguda no pulmão esquerdo. A simbologia que cercou o funeral foi marcante e causou um certo desconforto no governo brasileiro. Ele foi vestido imperialmente com várias honrarias, como a Ordem do Cruzeiro do Sul e o Crucifixo enviado pelo Papa. Duas bandeiras brasileiras foram usadas para cobrir as pernas do imperador. Um livro foi usado para colocar embaixo da cabeça. E o Conde Dê, marido da Princesa Isabel, encontrou um pote com a areia do Brasil, na tampa, com a letra Dom Pedro II, se encontrara a seguinte frase. É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria. É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria.